E o Lobão da batera. Serginho, Lobão, Zé Luiz e eu. E assim, tava o Ivo Meredes, tava o Silvio Explosão, tinha a bateria da Mangueira já naquela história toda do Cuidado, que é aquele disco do Lobão. Então quando eu comecei a tocar o Bernardo Vilena, e quando eu comecei a tocar, a primeira música que eu toquei, que eu peguei o baixo, eu já dei um teco, inclusive, porque já tinha um prato cheio de cocaína. Já vinha dessa época do Léo Jaime. Ah, aí, tá vendo? O Léo Jaime não tinha cocaína, assim. O Léo não gostava, ninguém gostava muito. Eu era muito mais esportista do qualquer coisa e tal. Mas existia a equipe técnica e uma parte da banda que ia na estrada em Manaus. Ali, vai ali, pá. Ali, vai ali, dá, e chega aqui no Rio, joga o botão, dá os tecos. Outro tipo de programa aí, maluco, assim, mas tudo bem. Ao mesmo tempo, jogava bola, corria, pegava ônibus, ao mesmo tempo, de noite, prato, joga o botão, teco, enfim. Jovens, né? Jovens, querem fazer tudo, tudo ao mesmo tempo. E aí, eu me lembro que quando eu entrei pro Lobão, eu já, cocaína já tinha desmistificado, que eu experimentei a Raial da Ajuda com 19 anos, atrás da igreja, tocando um violão. Da igreja, que não é atrás da igreja, da igreja. Eu soube o quanto você cheirou cocaína pela biografia do Lobão, né?